Música Com naves reutilizáveis e propostas de construir bases na Lua e em Marte, a exploração espacial entra em uma nova etapa e nessa etapa o agro brasileiro vai estar presente. A Exalc, Faculdade de Agronomia da USP, participa de uma rede de pesquisas da NASA que pretende criar um agroespacial, cultivo de alimentos em viagens e estações espaciais. Música Aqui da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, para o espaço. Música Um grupo de pesquisadores do Departamento de Produção Vegetal, liderado pelo professor Paulo Hercílio Viegas Rodrigues, acaba de ser selecionado para participar do desafio Deep Space Food Challenge, promovido pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, em parceria com a Agência Espacial Canadense. O tema, boa comida para toda a Terra e além. O objetivo é encontrar alternativas para a produção de alimentos de qualidade em estações espaciais, espaçonaves projetadas para longas jornadas e mesmo em potenciais processos de colonização em outros planetas. Existe um desafio hoje lançado para vários institutos de pesquisa e empresas para tentar levar alimento de qualidade em viagens espaciais e como você produzir alimento de qualidade em estações espaciais, né? Então, a gente sabe que são seis meses para chegar em Marte, mas seis meses lá em Marte e seis meses para voltar. Então, esse desafio é muito grande para você proporcionar alimento de qualidade para uma tripulação de quatro astronautas, né? E coincidiu que a gente estava mudando de cultura na área de jardim vertical, né? A gente tem uma área dentro do laboratório que produz, que cria, essas plantas são cultivadas em condições de ausência de luz natural e aí a gente resolveu colocar o morango, que é uma cultura difícil de ser cultivada, tem vários detalhes nutricionais, enfim, a intensidade luminosa e a gente conseguiu ter resultado positivo, não é? Com esse resultado positivo, a gente procurou montar um pequeno projeto e enviar para esse desafio, não é? E aí os caras aceitaram a nossa inscrição e agora é criar toda essa ideia de como você suprir de alimento, pelo menos na área de... na estação espacial, eu acho que a gente teria um... seria mais competitivo, né? Aliando o laboratório, produzindo mudas, mais a área de produção com jardim vertical e os LEDs, né? Mas quais seriam os reais benefícios de empregar alimentos frescos ao invés dos alimentos processados utilizados atualmente nas missões espaciais? Tem alguns estudos, inclusive, do Exército americano, que se a pessoa, o soldado, no caso, né? Comer 21 dias de comida processada, não é? Ele já começa a diminuir a eficiência, o efeito psicológico negativo com relação a isso. Então, a tentativa é muito grande. Existem vários estudos para você suprir de alimento fresco, tá? Só que a gente sabe que o espaço, né? Quer dizer, as espaçonaves já evoluíram muito, né? A gente está vendo nesses últimos dois anos, esse ano passado, você conseguir recuperar propulsores, já mudou muita coisa, né? Então, praticamente todo mês estão lançando, não é? Essas espaçonaves e o trânsito de material no espaço está muito comum. Agora, é difícil você manter esse material comida fresca, não é? Então, várias ideias a gente vai colocar nesse projeto. A mesma preocupação de você ter uma espaçonave para levar a circulação e combustível, você tem que ter uma preocupação paralela para levar o alimento, não que seja totalmente processado, mas alguma coisa congelada. A gente vive hoje, né? Com frutas congeladas. A gente teria como, paralelamente, caminhar com essas duas ideias. Agora, o problema é quando chega no local, né? Então, mate, a gente sabe que tem uma gravidade, você tem luz suficiente, você tem muito de água. Aí, lá, você criaria fazendas. A pesquisa utiliza também óleos essenciais que ampliam as propriedades dos alimentos testados. A gente teve, recentemente, um trabalho aceito, uma publicação, onde a gente fez um teste preliminar e teve um resultado bem positivo, onde a gente aplicou óleos essenciais monotepenos, né? No caso de limoneno, que é o monotepeno. Ele é muito utilizado com inseticida eco-friendly também. E a gente viu que, no caso do tomate, aumentou o teor de carotenoides. Isso é um produto natural, né? Então, a gente fez a aplicação nas plantas e os frutos responderam com esse aumento significativo do teor de carotenoides. Então, imagina você, tendo uma condição artificial, né? Que a gente está falando, Marte, em cultivo com LED, enfim. Nessas condições onde fica difícil você manter a qualidade de um produto, de uma fruta, no caso morango, pode ser o tomate, futuramente. Você conseguir, de maneira natural, aplicar esse produto e você melhorar, aumentar os teor de carotenoides, que é muito bom para a saúde alimentar, né? Você ter um produto com teores elevados. No caso, o tomate e o lecopênio, que é um carotenoide, você conseguir aumentar esse teor de carotenoide. Bem, vem muita novidade por aí. Por quê? Para a agricultura brasileira, nem o céu é o limite. O Brasil já tem essa vocação agrícola, né? Quem sabe essa vocação agrícola vai chegar a Marte também. Música 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 Obrigado.